Eu não gosto muito dessa tese, porque senão fica parecendo que se houvesse condições de uma mobilização grande contra o Bolsonaro com crimes evidentes, este sim, e também, se diga a meu respeito, antes do Bolsonaro fazer 90 dias no poder, escreveu uma coluna na Folha dizendo que ele já cometeu seis crimes de responsabilidade. Acho que o crime de responsabilidade ali, do ponto de vista técnico, estava dado. Onde é que a minha análise, no caso da Dilma, mas onde é que a minha análise, talvez, divirja um pouco da coisa da esquerda? Ali, as condições de governabilidade já estavam se perdendo. Porque o impeachment tem uma dupla face. Ele tem uma face que é política, ele tem uma face que é jurídica. A face jurídica é um pretexto, quando eu digo um pretexto, não é um pretexto ilegítimo. Ele é uma condição necessária, mas não suficiente para o processo de impeachment. O processo de impeachment se deu, e a condição suficiente se deu com a perda do poder político da presidente de liderar. A Dilma chegou a ter a maior base política da história do Ocidente, como eu brinco. Ela tinha uma base superior à do Lula, o arco de poder. O centrão que hoje está aí com o Bolsonaro, o centrão estava no governo, aliás, estava desde o governo Lula, com toda a distribuição dos carros, tudo certinho. Mas a presidente perdeu. Veja, se ela tivesse um terço da Câmara mais um, aquilo não teria prosperado. Se ela tivesse um terço do Senado mais um, 28 senadores de 81, ela não teria sido empichada. Então, é preciso ver também o que levou à corrosão do poder político e da influência política da presidente. Claro, não sou nenhum ingênuo. O petismo, durante um tempo, pareceu, e muitos dos petistas assim se comportavam, mais eterno no poder do que os diamantes. Então, era uma arquitetura poderosa. À medida que há essa fragilização política, a esteira de uma fragilização econômica importante, então, aqui vamos pensar nos marcos de economia política. Você vê-se deteriorar no poder um partido, uma arquitetura de poder, e, é claro, que se aproveitaram os adversários dessa circunstância. Agora, não vou fugir ao núcleo da sua pergunta. Será que a direita liberal sabia ou tinha noção das consequências de um processo como esse? Eu acho que não, porque também essa antevisão histórica ninguém tem muito. A posteriori é relativamente fácil, você fala assim, ali foi o ovo da serpente. Eu acho que o ovo da serpente é anterior, mas, de qualquer modo, tinha-se como referência, por exemplo, o impeachment do Collor, foi uma outra, foi um outro grupo que fez, digamos assim, ali a liderança pro impeachment foi da esquerda capturando setores do centro e da direita. E você fez o impeachment. E foi bom pro país, evidentemente. Neste caso, quem liderava... O congelamento aqui... O congelamento aqui... Ah, descongelou. A congelada era a direita buscando capturar setores da esquerda, não, mas do centro, sim. E até alguns, um pouco progressistas, um pouco entraram nesse negócio. Talvez se imaginasse que... Bom, com certeza, os adversários do PT viram nisso a derrocada do partido e tal. Agora, tem uma coisa aí, né? Com a Lava Jato, sem dúvida nenhuma, atuando o tempo inteiro para desestabilizar o governo, sim, também. E com o judiciário, infelizmente, absolutamente cordato com a Lava Jato. Sim, mas nessas circunstâncias, uma visão histórica, evidentemente, com o que você reflete hoje. O impeachment acabou sendo... Foi um erro. Foi um erro. Foi um erro. Foi um erro. O um erro. Foi um erro. Foi um erro. Foi um erro. Legenda Adriana Zanotto